E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai começar um vlog de leitura lendo esse lançamento da editora Roco, que é Gente Ansiosa. Confesso pra vocês que não é um livro que eu compraria, principalmente porque eu sou muito mais da fantasia, do romance de época, então não é um livro, assim, que eu costumo comprar. E eu tô muito feliz de ter recebido ele da Roco, porque eu acho que é, assim, uma oportunidade de eu conhecer livros diferentes, autores diferentes, que possivelmente eu não teria comprado, entendeu? Já vou falar pra vocês que eu já comecei a ler o livro e, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. O livro é do Frederick Beckman e ele já escreveu outro best-seller internacional que é Minha Vó Pede Desculpas. Olha essa capa, gente, eu achei ela incrível, inclusive. Um crime que nunca aconteceu, um aspirante a ladrão de bancos que desaparece no ar e oito estranhos que descobrem que tem mais em comum do que jamais imaginaram. Nenhum deles é totalmente o que aparenta ser e todos anseiam desesperadamente por algum tipo de resgate. Uma história sobre o poder da amizade duradoura, do perdão e da esperança. As coisas que podem nos salvar mesmo nos momentos de grande ansiedade. E é isso, gente. Nesse blog de leitura vocês vão ver todas as minhas reações lendo esse livro, sem spoilers, tá? Nesse primeiro momento vai ser sem spoilers, depois eu vou fazer um vídeo resenha falando o que eu achei do livro completo e tudo mais. Mas só digo pra vocês que tá sendo uma experiência incrível. Eu tô bem no comecinho, ó, já fiz até algumas marcações aqui que eu vou ressaltar no próximo vídeo de resenha. Não esquece, mas não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho de notificação e compartilhar com todo mundo no Twitter, em todos os lugares, porque me ajuda muito. O meu link na Amazon tá aqui embaixo e o link pra você comprar esse livro também. O link na Amazon é um link comissionado, então eu recebo uma comissão cada vez que vocês compram com o meu link. Mas isso não altera o valor que vocês vão pagar, então vocês não pagam nada a mais usando o meu link. Eu apenas recebo uma comissão da Amazon. Então dessa forma você apoia o canal usando o meu link, então já salva ele aí no navegador. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu sempre faço unboxing das coisas que eu recebo da Roco lá no meu Instagram. Então já me segue por lá também e bora pro vídeo. Já aproveitando e começando a falar sobre o livro. Primeiro que eu não esperava nada. Aliás, eu não tava assim com expectativa, eu tava com expectativa zero. A única coisa que tinham me falado sobre esse livro é que ele mudou a vida de muitas pessoas. Assim, no sentido de, é um livro, sabe quando tem aquela pergunta em algum, sei lá, site, alguma entrevista de emprego que fala assim, qual livro mudou a sua vida? Muita gente dizendo que esse Gente Ansiosa era o livro perfeito pra colocar nessa pergunta, de resposta pra essa pergunta. E eu, enfim, eu costumo não criar expectativa, vocês me conhecem, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não crio expectativa. Porque eu não vou atrás da sinopse justamente pra não, sabe, ter as primeiras impressões eu mesma. Enfim, comecei a ler. Uma coisa que eu gostei de cara é que ele tem capítulos muito curtos. Tipo, olha esse capítulo aqui. É o capítulo 2, se eu não me engano. Isso. Capítulo 2. Olha isso. É só isso o capítulo 2. Só isso o capítulo 2. Uma coisa que eu gostei também desse livro é que ele é muito informal. Então, muitas vezes, parece que tá... Parece que tá um bate-papo, entendeu? Mas não é tão informal a ponto de quebrar essa parte do autor escrevendo para o leitor. Parece muito mais, tipo, um narrador onipresente conversando com a gente, tipo, falando... Nossa, é isso mesmo, né? A vida, não sei o quê. E, assim, é um livro que você... Eu, pelo menos, eu comecei a ler e eu fiquei reflexiva, sabe? Eu fiquei com vontade de chorar, inclusive, em vários momentos. Porque fala pontos da vida que é realmente assim, sabe? Falam de uma coisa e falam de uma forma, tipo, sarcástica, sabe? Desse jeito, tipo, assim... Tem umas partes que falam que nos dias de hoje a gente é meio que obrigado a lidar com todos os pontos da vida. A gente tem que lidar se o amor não dá certo. A gente tem que lidar com o Wi-Fi que não tá pegando. Tem que lembrar da senha do Wi-Fi. Tem que lembrar o que tem que fazer. Tem que lembrar de tudo. Então, tipo, assim... É muito os dias de hoje, sabe? Fala muito sobre as redes sociais também em vários pontos, assim, sarcásticos. Tem muita ironia também no livro. É uma coisa que você lê e você fala assim, putz, é verdade. É muito isso. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Nunca tinha visto, assim, na minha frente esse fato. Embora seja um fato, sabe? Eu achei também os diálogos e algumas partes do livro muito relacionados com o Teatro do Absurdo. Pra quem não sabe, o Teatro do Absurdo são textos e meio que um gênero, uma estética teatral que lida com absurdos. Mas absurdos, assim... Como é que eu vou explicar? Sabe coisas óbvias da vida? Coisas tão óbvias que acabam sendo absurdas? Basicamente isso. Eu lembrei muito do Teatro do Absurdo, só que um pouco menos, né? Teatro do Absurdo é muito boa, assim. Ah, e uma coisa que é importante lembrar também. Tem essa história do assalto, né? Teve um assalto a banco e depois teve oito reféns dentro de um apartamento. Porque o assaltante fez oito reféns. E aí o assaltante sumiu e ninguém sabe onde ele tá. E tem... Só que essa história não é contada, assim, em ordem cronológica. Ela não é contada, tipo, do começo pro fim. Ela é contada de uma maneira que eu nunca li na minha vida. Eu nunca tinha lido isso. E é tipo assim... Ele vai jogando informações durante o capítulo, durante as páginas. Ele vai jogando informações. Vai jogando tudo ali. E aí você vai vendo como essa informação que agora não é nada, lá na frente surgiu pra alguma coisa. E aí você faz a correlação, mas assim, de uma forma super simples. Você consegue fazer essa correlação, sabe? Eu acho que é o que eu mais tô gostando. Isso faz o livro ser muito dinâmico. Eu comecei ele ontem, já li 100 páginas. E você fica querendo saber o que aconteceu, mas ao mesmo tempo você gosta de ver essa dinâmica de mudar de assunto e ir pra outro. Eu acho que por isso que talvez tenha essa coisa de gente ansiosa. Porque os assuntos vão mudando muito rápido. Os assuntos vão de um assunto pro outro, de uma cena pra outra. Depois vai na vida de uma das pessoas, depois volta na outra pessoa. E aí eu acho que isso ajuda muito na ansiedade. Porque eu, como uma pessoa ansiosa que sou, eu sei que eu, no dia a dia, eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Eu sou daquela pessoa que tô fazendo um negócio aqui, mas no meio eu já penso em outra. E aí já engloba em outra e eu já tô fazendo outra ao mesmo tempo. Então tem essa coisa de ansiedade mesmo. Então eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa de gente ansiosa. Tô achando isso incrível, gente, incrível. Eu não esperava nada desse livro. É muito diferente de tudo que eu já li. Bom, vou continuar lendo pra depois eu contar pra vocês. Gente, eu queria pedir desculpa pra vocês. Porque eu tô lendo esse livro e eu não vou conseguir explicar pra vocês como é que ele é. É... Eu não vou conseguir explicar. Porque ele é assim, ele é tudo conectado. Só que você não percebe que ele é tudo conectado. É... Ele vai fazendo as relações conforme o livro vai acontecendo. E aí você até se sente chocada porque você não tinha feito aquela relação antes. Mas você sabe que essa relação vai acontecer em algum momento. Tô muito chocada porque fala muito sobre a vida e coisas corriqueiras, assim. E junto... E dentro dessas coisas corriqueiras tem reflexões sobre o mundo de hoje, sobre... Fala muito sobre traumas, sobre problemas que as pessoas passam mesmo relacionados à depressão, à... Ansiedade mesmo também, é... É... Enfim, é muita coisa. Mas relações entre as pessoas, relações humanas... Então assim, eu tô vivendo uma experiência mesmo com esse livro. É... Mas se eu pudesse falar uma coisa, seria leiam. Eu sempre falo isso de todos os livros, mas é que esse daqui é uma experiência de vida mesmo. É um negócio assim... Parece que entra em outro mundo e outras coisas começam a fazer sentido. Eu... Agora eu entendo o que as pessoas falaram e eu fico assim... É... Eu tô até me sentindo... Melhor, assim. Sabe? Eu tô me sentindo positiva pra vida. Eu sei que fala de certas coisas, mas me fez refletir assim... Nossa, é bizarro, bizarro. Nossa, bizarro. Oi, gente. Eu já tô na metade do livro e... Agora já deu pra conhecer um pouco melhor as pessoas que estavam naquele apartamento, né? Que foi... Que as pessoas que estão de refém, né? E deu pra conhecer um pouco da vida de cada um dos participantes da história. E é muito engraçado como... A gente se identifica ou pelo menos conhece alguém... É... Da nossa família, do nosso círculo de amizades. Que se parece com alguma dessas pessoas que estão no... Que estão no apartamento. E não só se parecer em relação à, tipo, personalidade, mas também... Em relação aos traumas e aos problemas que aquelas pessoas estão passando no momento na vida, sabe? Ele é um livro, assim, que ele força uma reflexão. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela coisa densa e pesada de você estar refletindo. De ser um livro pra você parar, repensar a sua vida, não sei o quê. Ele é, mas ele faz de uma coisa leve. Ele faz de uma forma leve, sabe? Ele faz de uma forma que você fica assim... Putz, é mesmo. Realmente. Faz sentido. Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero ser? Será... Sabe? Você fica se questionando, assim. Você fica envolvido também com a história de vida das pessoas. Oi. Só queria falar que demorou muito pra isso acontecer. Eu não cheguei nem no final do livro ainda, mas faz muito tempo. Desde o começo do livro que eu tô querendo chorar. Descobri algumas coisas agora. E é isso. Tô chorando aqui. Vou chorar muito ainda, que eu tô com muita honra de chorar. Por causa desse livro. Ai, ai. Gente, agora aconteceu um negócio. Eu achei que eu tava começando a entender a história e entender o que ia acontecer. Mas aí... Aconteceu um negócio que eu vim assim... Oi, gente. Terminei o livro. E vim aqui falar pra vocês que... Eu terminei ele ontem. E aí eu fiquei chorando por uns 30 minutos. E não consegui vir aqui falar pra vocês o que eu achei. Tipo, as minhas considerações finais. Então eu vim falar hoje. E eu só quero dizer pra vocês que... Leiam. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Quando eu terminei, inclusive, eu fiquei com vontade de fazer todas as pessoas que eu amo lerem. Pra elas sentirem a mesma coisa que eu senti. Pra elas se identificarem também com as partes do livro. E entenderem. Sobre o mundo também, né. Eu gostei muito porque a história é leve. Mas ela trata de assuntos do cotidiano. E traumas da vida. E traumas dos seres humanos. Problemas dos seres humanos. Então... Eu gostei muito da forma leve como ela tratou. Ficou parecendo que... Todo mundo tem problemas. Sabe? Todo mundo sofre disso. É importante a gente conversar com as pessoas. A gente... É... Ouvir as pessoas também. Fazer com... É... Se entender, sabe. Porque todo mundo passa por isso na vida. Todo mundo tem algum trauma. Algum problema. Alguma coisa que te marcou. Que você não esqueceu. Então... É muito legal. E é muito legal também ver como ele coloca exatamente essa coisa de... A gente não imagina como que a gente marcou as outras pessoas. Faz muito sentido com aquele ditado. Quem bate nunca lembra. Mas quem apanha sempre lembra. Então é sempre assim. Não que seja sempre nesse sentido. Mas a pessoa que sempre recebe alguma ação. Ou é marcada por outra pessoa. Ou recebe algum tipo de comentário. Algum tipo de... Ela sempre lembra. Ela sempre vai lembrar. Às vezes a pessoa que faz. Ela nem lembra. Foi uma coisa assim... X pra ela. Às vezes nem teve tanta importância. Mas quem recebe. Quando marca essa pessoa. Sempre lembra. Então... É muito importante a gente lembrar disso. Quando a gente cruza com pessoas na vida. Seja lá onde for. A gente sempre tem que ter consciência do que a gente faz pra elas. Porque elas sempre vão lembrar. Eu gostei como as coisas foram se conectando. E a gente... E aí... É muito engraçado. Porque faz uma conexão. E aí você fala. Putz. Então é isso. Mas depois... Não era isso. Mas teve... Ai gente. Só lendo pra entender. Só lendo pra vocês entenderem. O que que é essas correlações. Essas conexões entre os personagens. Entre as vidas deles. Assim... Se você tá passando por um momento difícil. Se você já passou por um momento difícil. Se você não tá passando e nem espera passar. Mas com certeza você vai passar por um momento difícil. Leia esse livro. Ele é pra qualquer época da sua vida. Faça anotações. Marque as partes que você mais gostou. Porque realmente faz sentido com a nossa vida. Sabe? Ele traz uma ajuda de qualquer forma. Então... Eu indico qualquer pessoa ler esse livro. Leiam. Leiam. Sintam a experiência. Entendam o livro. Façam as suas próprias correlações. E é isso. Mude no que você precisa mudar. Mude no que esse livro ensina você a mudar. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.